Chega de fugir das reuniões e telefonemas em inglês, né? Então você precisa dominar o Business English. Um inglês 100% focado na sua evolução profissional. Para reuniões, apresentações, entrevistas, telefonemas e e-mails comerciais. Interessou, né? Então eu tenho um convite para você. Uma aula experimental gratuita de Business English. É só clicar em Saiba Mais. See you there! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho